Amigos queridos, amigos discípulos de Nichirenda Shonin, pra quem não sabe, Nichirenda Shonin foi um ser humano, né, claro, que nasceu no Japão, ele foi filho de pescador, Nichirenda Shonin veio de uma família muito pobre, né, filho de pescador na época, e Nichirenda Shonin logo cedo ele foi para os templos, né, o tesouro do sacerdote, aonde Nichirenda Shonin estudou sobre os ensinos que salvaria todos os seres. Então, Nichirenda Shonin, ele estudou todos os ensinos do iluminado, né, que é chamado de Buda, mas Buda, pra quem não sabe, meus amigos queridos, não é aquela estátua, aquela imagem de Buda, isso não é Buda. Pra você aí, cristão, pra você aí de todas as outras religiões que não detêm o conhecimento sobre os ensinos imutáveis da vida, né, Budismo significa, não significa aquele Buda, Budismo significa a iluminação que está dentro de você, tá? Você tem um estado iluminado de vida dentro de você, você é capaz de resolver todos os problemas da sua vida, você é capaz de encontrar essa sabedoria iluminada, né, que os budistas chamam de Buda, na nona consciência, dentro de você. Obrigado.